Transcrição e Legendas Pedro Negri Depois contei as desculpas que eu tinha inventado pra todas elas A matemática é bem simples Mas é mais difícil pedir desculpa pra nós mesmos do que pros outros, às vezes Alô, Lucas? Oi, Tia Marta Não, eu não vi ele sumiu na escola Deixou as coisas dele lá e eu trouxe aqui pra casa Ele não tá com o professor de baixo? O blog dele? Não, não vi Tá, pode deixar Se eu souber de alguma coisa eu aviso sim Tchau A gente não costuma se perdoar muito fácil Pode ter um monte de gente rindo de mim Duvidando de mim Eu aguento qualquer um Menos eu Tentei me acalmar e pensar no que tinha feito de bom Pensar em como eu tinha ajudado alguém Ou algo importante que eu fiz Sei lá Quando que eu comecei a contar Foram os minutos que se passaram Sem nenhuma resposta convencente Fui desesperando Nino O que foi, Vinícius? Tá arrependido? Desculpa, desculpa Eu não queria, eu juro que eu não queria Calma Calma O Lucas sumiu, Nino A mãe dele me ligou Ela não sabe onde ele tá E as coisas dele tão lá em casa Aí eu entrei no blog dele Ele escreveu umas coisas Eu não sei onde ele tá Valeu Passar do que vai pro inferno Tá cedo demais pra entregar os pontos Contei então as expectativas que eu tinha pro futuro E parei no número dois A música A primeira foi Qual foi a primeira mesmo? De repente o passado foi pro inferno Foi pro inferno dentro de mim Apesar de que eu não sinto nenhuma chama Tá tudo morto Inclusive eu Semana que vem tem o making of de E você? E na outra semana tem o lançamento da nossa nova websérie A Armadilha Não vai perder, né? Música 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 Legenda Adriana Zanotto